No início, o acelerador linear, que é onde são produzidos os elétrons, e vários elementos magnéticos, porque esses elétrons, depois, eles são guiados por todo o anel, utilizando eletroímãs. Tem mais de 1.500 desses ao longo do anel, e eles foram todos produzidos por uma empresa brasileira. E aí isso é utilizado para guiar os elétrons, porque esses elétrons é como se fossem mesmo a corrente elétrica que passa no fio da nossa casa. Só que aqui os elétrons correm no vácuo, assim, num lugar onde não tem nem ar, dentro desse tubo que fica lá dentro do túnel. E aí em volta do tubo a gente tem essas centenas de eletroímãs, que ficam do lado de fora, mas produzem um campo magnético que atua lá dentro, e faz com que esses elétrons, ou essa corrente elétrica, corra bem juntinho. Todos os elétrons correm juntinhos lá dentro do túnel, e chegam em uma velocidade muito, muito alta, o máximo que a gente consegue chegar perto da velocidade da luz. Nessa condição, esses elétrons circulando lá dentro, começam a cuspir uma radiação, que nem se fosse um calor. Só que é uma radiação muito forte, que é o que a gente chama de radiação síncrotron, que é o que dá nome para o laboratório. E essa radiação síncrotron é tipo a luz do sol, assim, se você filtrar tem várias cores. A gente tem que usar protetor solar para proteger dos ultravioletas. Também todo mundo está familiar com isso. A radiação que sai daqui, quando os elétrons ficam correndo muito loucamente, é uma radiação que tem luz visível, tem infravermelho, tem ultravioleta, e tem raio-x, que nem a luz do sol. O raio-x produzido pelo sol não chega até o espaço, não chega até nós, porque é barrado pela atmosfera. Então tem maneiras, o raio-x não propaga indefinidamente. Os elétrons que estão correndo no túnel, vai ter regiões onde a gente vai conseguir canalizar essa radiação que é emitida por eles para fazer os experimentos, que é isso que a gente faz em cada linha de luz, que é onde a ação mesmo vai acontecer aqui no Sirius. Então nós temos, aqui a gente começa as várias linhas longas, e aí vocês verem que tem um caninho mesmo que conduz a radiação lá de dentro, e nesse caso aqui, por exemplo, da linha Carnaúba, o experimento vai acontecer a 150 metros lá da beira do túnel. E é isso que eu falei para vocês, que o chão tem que ser muito estável, porque é como se fosse uma luzinha de laser que está saindo lá do anel, que tem que chegar aqui, nessa distância longa, na mesma altura, ou o mais perto possível da altura que saiu de lá. Então toda a mecânica, a estabilidade é importante para a realização do experimento. Dependendo da linha de luz, você pode fazer experimentos com células inteiras, como vai ser na Cateretê, que é essa linha longa, que tem um túnel grande, também é todo em vácuo. Pesquisas em solos, para ver, por exemplo, a absorção de elementos importantes para a nossa saúde, para a agricultura. E na linha de luz Manacá, que é onde eu trabalho, a gente estuda cristais que são formados por moléculas, por exemplo, do vírus. Então um dos primeiros experimentos que foram feitos na linha Manacá foi de proteínas do Covid, do Sars-CoV-2, onde pesquisadores estão tentando buscar novos remédios para essa doença. E muitos outros acabam vindo usar essa instalação. É uma técnica que se chama cristalografia por raio-x, onde a gente consegue, então, para determinar, saber onde estão os átomos numa molécula. Então imagina que o vírus, ele é todo formado por átomos, muitos milhões deles, num arranjo espacial definido. Para a gente interagir com essas coisas, a gente tem que saber a estrutura dela para, por exemplo, criar e propor uma molécula que vai entrar lá e emperrar o trabalho daquele vírus, por exemplo. Para essa linha mais longa, a gente vai conseguir focar, imagina que você está também focando um rainho de luz, assim, você vai conseguindo afinar mais ele. Na linha de luz Canaúba, por exemplo, a gente vai ter um nanofoco, então a luz lá vai chegar com alguns nanometros de tamanho. Isso significa que eu consigo, por exemplo, fazer, escanear, é como se a gente estivesse pensando em fazer uma tomografia de uma coisa muito, muito pequena. Você faz no hospital um raio-x e você vê que tem uma pedra no seu rim. Depois, quando você vai querer analisar o que tinha dentro dessa pedra, ela é muito pequena, você quer fazer um raio-x muito mais delicado ali, entender do que ela é feita. Essa é a principal diferença. E aí, por exemplo, nessa linha a 150 metros, eu consigo olhar amostras muito menores e fazer buscas sobre detalhes de que elementos químicos tem ali, como ela se formou e tal. A mogna é uma linha de tomografia também, onde eles analisam, por exemplo, a Nathalie, a pesquisadora responsável, analisa rochas, por exemplo, do pré-sal, ou rochas de reservatórios de água subterrânea. E aí você consegue, por exemplo, num bloquinho de alguns centímetros, assim, retirado lá das profundezas do pré-sal, analisar o tamanho dos poros e onde está o óleo dentro daquela roxinha. O negócio parece um mármore, um pedaço de granito, mas dentro dele está cheio de bolinhas de óleo. E aí, para identificar isso, a gente pode fazer uma microtomografia, e isso é feito na linha mogna, para entender como eles podem melhorar a extração, por exemplo, desse óleo.